E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, estamos aqui para fazer mais uma daquelas corridinhas daquele japonês, beleza? Que eu acho que vocês se lembram que eu fiz as acrobacias de bike, né? Que foram aquelas acrobacias like a balls Então hoje pessoal, ele acabou fazendo aqui uma corrida de... Não é de bike, né pessoal? É de moto Olha só, no oceano, beleza pessoal? Então vai ser Skyway, ou seja, como se fosse um circuito, beleza pessoal? De motinhos aqui em cima do oceano Hum, granola, olha isso mano Isso é um bichão mesmo, hein piado? Olha isso, gol! Vamos que voamos rapaz, vamos que voamos Eita Lipão, vamos chegar aqui voadão pessoal Só fazendo as acrobacias, ninguém pegou o checkpoint Segura filhão! Maluco do céu, olha o que aconteceu pessoal Ninguém pegou o checkpoint e eu consegui pegar velho Maluco, eu falo para vocês Os últimos sempre serão os primeiros pessoal Vem que vem que essa é a nossa lenda Olha só as acrobacias pessoal Tipo no céu, em cima do mar Olha isso Caralho, vem monstro, vem comigo, vem comigo Segura Lipão Não, 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 foi muito rápido pessoal Primeiro foi feio Foi muito rápido e já acabei me ferrando pessoal Vamos de novo O pessoal já estava conseguindo me alcançar Nossa bichão Segura Lipão Vem que vem filhão, vem que vem Olha isso pessoal Mano Olha só as curvas que a gente faz nessas plataformas Olha só isso daqui Hum, mais, mais Lipão Madre mia Vem que vem na moralzinha Olha pessoal Cheguei aqui e já consegui Pegar o checkpoint Vamos então para a volta 2 pessoal É, aqui só de boa, beleza? Que hoje eu vou conseguir Initar muito nessa corrida Olha Ih, rapaz Pessoal, vamos me falando aqui embaixo já Qual dessas corridas que vocês curtiram mais Essa ou aquela que eu fiz a passada dele, beleza? Aquelas atrobacias no céu É, eu gostei mais daquelas outras pessoal Que eu acabei fazendo Não foi no céu Foi lá no Zancudo, né? Lá no Forte Zancudo Ah, filha da mãe dele Filha da Kinga, mano Já consegui me ferrar Que bonito Ok, aqui eu não tenho que ir muito rápido Para eu conseguir passar de boas O negócio, pessoal Para a gente conseguir vencer as corridas É passar tudo de first Olha, ninguém Ah, moleque doido Aqui que antes eu me balancei, mano Aqui que eu me balancei antes, véi Aqui você precisa fazer um pouco de curva Isso daqui é bastante Ah, filha da mãe, mano Como que eu não consegui passar, véi? Ah, não Filha da mãe Não acredito que o Zika Louco vai conseguir passar Não acredito que o Zika Louco Passou de mim Ah, não, mano Eu não acredito nisso Não estou conseguindo compreender, pessoal O Zika Louco me passou E tipo, eu estava numa vantagem muito forte, pessoal Muito grande mesmo Vantagem forte é osso, né? Ele falou Eita, cuzão Falou Adeus, pessoal Ah, não Que bichão que é esse Zika Louco, mano Oxe Eu estava, acho que uns 15 segundos, velho Eu acho que não, né? Um pouquinho menos Mas eu estava com bastante vantagem do pessoal aqui Mas acontece, pessoal Acontece Ó Tu bate e não pega o checkpoint Aí o que vai acontecer? Mais uma pessoa vai me passar Ó, não Só que não hoje, né, pessoal? Madre mia Graças, mano Ainda bem, maluco Segura, Jeremias Ó Boa, pessoal Pelo menos eu morro Mas pego o checkpoint Isso que importa Eu sei porquê, pessoal A última volta, né, velho Aquela última volta de leis Aquela última volta É a volta do Do azar, né, Lec? Aqui, ó Beleza Muita calma do mundo Só pra conseguir passar tudo, pessoal Olha isso Se o Zika louco, velho Acabar me esperando ali Eu vou passar ele, maluco Vixe, velho Ah, não acredito nisso Que teve uma pessoa Que passou na minha frente Opa, lá Que também acabou errando Aguenta, coração Lipão Olha isso Eu cheguei aqui E vou passar o Zika louco Show de bola Zika louco Valeu mesmo, brother Só que não Porque ele acabou me passando de boa ali Mas ele mandou bem E... Eu acho que também mandei bem, pessoal Foram poucas vezes Que eu acabei falecendo aqui, né Nessa... Nessa corrida E achei, ó Like a boss, beleza Um circuito diferente, pessoal É, pra gente não fazer só acrobacias Lá embaixo Tipo no... No solo mesmo, né No... Zancudo e coisa e tal Hoje ele acabou fazendo aqui Um circuito no céu Pra gente fazer de moto, pessoal O babulho é louco mesmo Então, pessoal Quer ver o repeteco? Fica ligado Culipão já voltou Estou de volta, pessoal E olha isso Mano, olha só o jeito dele, velho Caraca, mano Isso que é uma bichona É, mano É, vai zoando Hum, granola Olha só o jeito que ele caiu, velho Eu nunca vi um personagem aqui no GTA, galera Caindo desta forma Tá ligado? Tipo, assim Com a mão no rosto Isso é louco, bichão Vamos lá, pessoal Olha só Esse visual que a gente tem Eu coloquei de manhã Justamente pra gente ter esse visual Tipo, cabuloso Aqui em cima no céu No céu tem pão Lipão Pelo aqui Pelo aqui Eita Lipão For do win pra GG GG pra vencer, né, pessoal GG for do win Beleza No céu tem pão, pessoal Lipão O limão Gosta de pão Limpão Isto, rapaz Já consegui chegar aqui fritando Ok Muita calma do mundo Esses circuitos aqui, pessoal É a tensão total E Toda vez quando Assim, na primeira curva do jogo Da partida Eu já consigo chegar Na primeira posição Geralmente alguém me passa E quando eu tô, tipo Na segunda colocação Ou na primeira, velho Aí geralmente Esqueço o que eu falei Tô boiando aqui, pessoal Boa Olha só Já tô na primeira posição, pessoal Vai zoando Vai zoando, filhão Boa, Lipão Já consegui aqui pegar o checkpoint Vamos lá, pessoal Que tô na última volta já Eu acabei colocando Apenas duas voltas Aqui no repeteco Que vai ser um pouquinho mais Fast and furious, beleza Vai sair de boas Agora, pessoal Vai ser O momento decisivo Uou Olha isso Que louco, mano Nossa, muito épico Muito épico Eu tenho que Ficar prestando Muito atenção aqui Porque qualquer Pessoal Qualquer morte Que acabar Entrando no meu L-bigodão Já vai ser fatal Beleza Nossa, pessoal Vou chegar Em first Beleza Eita Não, não, não Sai da minha frente Cheguei aqui Pan, 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 pan Show de bola Pessoal Consegui chegar na primeira Posição Simplesmente Mitei aqui O onei No repeteco Antes O Zika Louco Acabou deixando Eu venci Então Valeu, mano Só que Por pouco, pessoal Quando eu cheguei Antes também na primeira posição, né, então ela foi ó, na raça pessoal, né like a bolas, e quem participou hoje comigo foi o John, foi o Wilson o Vini, o Zika Louco o Super Bolado, o Kaique, o Matheus o Gustavo, o Ian, o Diego o Siqueira o Doug, eu acho que é isso daí, né e o FAPEIRO, então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esquece ó, daquele likezinho, e também de favoritar o vídeo e se inscrever aqui no canal, beleza pessoal, um abração do Lipão, até o próximo vídeo e fui!